Com a palavra, a sua excelência, o vice-presidente Michel Temer. Eu quero cumprimentar a todos e dizer aos senhores e senhoras que foi extremamente produtiva, para dizer uma obviedade, a reunião desta Comissão de Alto Nível Brasil-China. Nós começamos a reunião hoje pela manhã, quando estiveram presentes oito ministros interessados nas questões relativas ao Brasil-China, e durante uma hora e meia, quase duas horas, nós debatemos os vários temas de interesse de ambos os países. Sequencialmente, sua excelência, o vice-primeiro-ministro Wang Kishan, teve uma audiência com a senhora presidenta Dilma Rousseff, onde reiteraram os vários temas já debatidos aqui e debatidos em 2011, quando sua excelência, a presidenta Dilma Rousseff, esteve na China. Depois, acho que os senhores e as senhoras acompanharam o almoço que nós tivemos, quando tivemos oportunidade de novos pronunciamentos, mas uma parte também muito relevante se deu precisamente agora, já que no passado formaram-se 11 comissões temáticas sobre os mais variados temas, e cada relator desta comissão temática apresentou, num breve espaço de tempo, o seu relatório. E, ao final, fruto de todos esses relatórios, nós assinamos uma ata destas reuniões. Evidentemente, há interesses recíprocos. E nós, pela parte brasileira, pudemos enfatizar o grande interesse que temos em aumentar a nossa exportação de carnes para, tanto carne suína, como de aves, como bovina, para a China. Tratamos de alguns casos que preocupam a indústria brasileira, como a questão do aumento das exportações brasileiras de produtos manufaturados para a China. Solicitamos que também fosse objeto das preocupações chinesas um eventual dimensionamento voluntário das exportações chinesas para o Brasil. Mais concretamente, tratamos também de casos, como o caso da venda de aviões da Embraer para a China, o caso da instalação de empresas brasileiras, para citar uma delas, a Marco Polo, na China, para que lá pudessem ajudar a viabilizar estas postulações. E também tratamos, agora, na subcomissão, do Plano Ciências Sem Fronteiras, já que, na visita da presidente Dilma, a China ficou estabelecido que a China acolheria 100 estudantes, no mínimo 100 estudantes brasileiros, com bolsas da China, para fazer uma troca de experiências no plano cultural. E, nesta hipótese do plano cultural, também a formação de centros culturais Brasil-China, porque, por meio da cultura, nós sabemos que se incrementam as relações dos países que tomam a cultura como um instrumento de cooperação. Também manifestamos-nos sobre a atuação dos dois países, Brasil-China e os BRICS, e na coordenação do G20. E, naturalmente, acertamos que trabalharemos sempre juntos, não só na formulação, no fortalecimento do BRICS, como da sua ação conjunta na coordenação do G20. E, finalmente, nós estabelecemos com a certeza de que esta reunião da COSBAN incrementará ainda mais as relações do Brasil e a China. Tanto que, eu solicitei, com a concordância de sua excelência, o vice-primeiro-ministro Wang Shan, que, ao invés de fazermos a reunião, a próxima COSBAN, daqui a dois anos, que a fizéssemos logo no ano que vem, até o final do ano que vem. E sua excelência já acedeu, colocará os seus ministros, os ministros, em contato com os nossos ministros, para que nós possamos realizá-lo. E, neste entretempo, evidentemente, haverá contatos das várias áreas brasileiras, os nossos ministérios, com os ministros da China. Em palavras finais, foi este um resultado, um resumo brevíssimo, das reuniões que fizemos, mas nós nos congratulamos a nós todos pela oportunidade deste encontro e pela eficiência e objetividade deste mesmo encontro. Agora convidamos o vice-premier Wang Qijan a fazer as suas palavras. Senhoras e senhores amigos jornalistas, Senhoras e senhores amigos, hoje eu presidi, junto com o vice-presidente Michel Temer, a segunda sessão plenária da COSBAN, e nós alcançamos o pleno êxito. Hoje pela manhã, a presidente Dilma Rousseff também recebeu a delegação da China. As nossas duas partes trocaram as suas opiniões em atmosfera de grande franqueza e chegamos aos amplos consensos. As partes concordaram-te que, na atual conjuntura econômica internacional de grande complexidade, A tarefa mais plenamente é assegurar a recuperação da economia mundial. A China e o Brasil, como dois grandes emergentes, devem reforçar a nossa cooperação nos planos multilaterais e bilaterais. Precisamos combater em conjunto o protecionismo e acelerar a reforma das normas e regras da economia internacional. Precisamos trabalhar em conjunto para promover o sucesso da quarta cúpula dos BRICS, da cúpula dos G20 e da conferência Rio Mais 20. As duas partes avaliaram positivamente os resultados da cooperação nas áreas econômico-comercial de investimento, financeira, de ciência e tecnologia e humanística. Concordamos em implementar os consensos dos dirigentes dos nossos dois países e dar o início à elaboração do plano decenal, com vistas a promover a nossa parceria estratégica a avançar sempre para a frente. Afirmamos a intenção de manter a trajetória do crescimento das drogas comerciais e otimizar a pauta comercial. A parte chinesa vai continuar a aumentar a importação dos produtos de alto valor agregado do Brasil. As duas partes concordaram em ampliar também os investimentos recíprocos nas áreas da infraestrutura e indústria emergente. Vamos apoiar as instituições financeiras da outra parte para se estabelecer no terreno nacional e promover a participação de moedas nacionais no comércio bilateral e fomentar o intercâmbio entre os mercados de capital. As duas partes concordaram também em intensificar a nossa cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação. Em 2012 e 2014 serão lançados, respectivamente, os CIPERS 3 e 4. Vamos aprofundar o intercâmbio e cooperação sobre a nanotecnologia, comunicação de informática e a ciência e tecnologia agrícola. Vamos ampliar a cooperação também nas áreas de educação cultural, turismo e esporte. Vamos consolidar a base social também por meio do estabelecimento de centros culturais e troca de estudantes. A comissão Agosman trata-se de um mecanismo de cooperação entre os dois governos de mais alto nível. Vamos aproveitar bem essa plataforma para criar em conjunto um bom ambiente de cooperação. Eu acredito que com os esforços conjuntos das duas partes, o nosso futuro será ainda mais esplêndido. Obrigada aos amigos jornalistas.